Módulo 1 da Turma de Vocabulário de Blues de Lisboa e é a primeira de sempre e o tema é o How Blue Can You Get? e o objetivo deste módulo foi refinar muita da vossa técnica que já tinha existente e acrescentar-vos os vocabulários não com passos fixos mas alargar os vossos horizontes através da técnica e vocês conseguirem descobrir através de novas linhas novas rotações, novos espaços e um bom stretch das meninas de toque a conservar o movimento como é que a gente queria agora de repente um vocabulário muito maior para a nossa dança social e começámos por fazer o dança de direcção com o pnm, líder ou follow-up à frente com locks ou sem locks vamos fazer dois locks de quatro portanto temos aqui portanto temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 que dá comida ainda. 1,2,3,4, 1,2,3,4 e 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3, 4, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3, Este nervosismo é sempre rítmo, 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 dar espaço à folga, dar espaço que ela também crie com a energia e conduz a energia dela e levando-a connosco. Está bem? Então há dois tempos, há grupos de direcionar a energia para mudar a direcção. E ficamos a trabalhar, ficamos a trabalhar mudanças de side by side para front to front e depois moldar essa direcção à frente e para trás. Está a funcionar muita coisa. Há um passo como dois, inside turners, de todos os lados possíveis e imaginais. Exatamente. Ah, uma coisa um pouco importante. A preparação. Isso seria a ideia de preparar a volta, a preparação. Um, dois, três, quatro. E agora com um, dois, três, quatro e um, dois. É saber gerir. Não é forçar, é deixar que vocês andem agora no blusco. Andarem assim e andarem tritinhos e saberem ser claros quando querem preparar a vação. Um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro e um, dois. Posso cortar logo, ficar aqui no perpendicular e ao invés de voltar para aquela linha, teria agora aqui no perpendicular. E agora vai voltar para trás, para ter um espaço. Exato. Preparação, deixá-la passar, cortar no meio, ok? Outra ideia, estamos sempre pelo mesmo lado. Devemos ir pelo outro lado. Devemos ir pelo outro lado. Um, dois, três, quatro. E aqui, dois, um, A e vou até com A. Aproximo. Nunca bloqueio. Não vou bloqueio. Eu quero que ela preserve a energia dela. Eu a acompanho. Se eu quiser bloquear... Exatamente. Se eu quiser bloquear e criar uma perpendicular, aí eu dou o sinal mais cheio da carga. Um, dois, três, para parar. Um, dois, três, pum. Um, dois, três, pum. E falamos aqui também de haver o... Um, nestes bloqueios para mudar a linha de... Um, um, sete direciona. Ok, despachar isto senão temos aqui três horas de tempo. O interrompido. Um, dois, três, pum. O básico que quero agora é que devia a volta que não saímos da minha frente. Vamos já para o oito rompista. Altsaita. Outra coisa que vocês podem utilizar, devido à preparação, é sem braços, praticamente dançar sem braços. Vamos repetir mais uma vez a ideia do Altsaitan. Acabou. Para ali. E continua. Está bom? Não há isto. Há um. Linhas do corpo. Se eu não tenho que romper o movimento, é aleijar o próprio movimento até que eu vou. Volta para mim. Ok. Para nós vamos com a cereja. Aquele encrompido. É um braço. Ah, ok. Para manter a mão. Não faz nada. É uma decoração linda e bonita. Um, dois, três. Para. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma parede. Só o decorativo para ela perceber. Ah, eu quero que eu ainda continue no hoje, porque está ali a manter-me hoje. Outra coisa, giríssima, que a gente já acrescentou aqui a algum grau de dificuldade, que é aquele interrompido. Um, dois, três. Um, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, um. Um, dois, um. Um, dois, um. E agora deste lado, mais uma vez. Como vai fazer deste lado. e depois saying, ok? 1 2 3 4 1 2 3 Depois, destinamos aqui uma variação e vamos buscar uma aliminação cruzada e fica uma super sweet turn 1, 2, 3 1, 2, 3 Não faz mal, deu duas voltas, já sabem, uma volta, duas voltas, o importante é eu enrolar-te para o chão desta parte. Uma, uma volta para o chão. Gostaram muito? Estou muito bem. E num dia em que vocês encontram alguém mesmo fixe, que estão apaixonados para dançar, e, por fim, os Washington Machines, os Washington Machines, por fim. Por fim, criámos só a questão dos Washington Machines, em que é a mesma coisa, entrar, mas estabelecer a ligação. Um, dois, três, um, pá, 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 pá. E eu também posso agora mudar a linha, a linha do corpo e, bum, pá, 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 pá. E posso voltar, pá, 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 pá. E fizemos-te uma pausa a começar, para as minas ficarem. Mas líderes já sabem que podem fazer direitos. Temos também a treinar muito importante. Esta ideia do UUUUUUUU. E os líderes fazerem o segue, follow the following, direciona. Para ficarmos mais melo e animo para nossas antes. Rotações, mudanças de direções... Malta do Porto, se vocês estiverem aí, também têm coisas giras para treinar, quer-vos ver a treinar, fica malta da Lisboa, já está no fio de larga, a partir a nós a todas, para que a gente junte um dia destes para dançar todos outra vez. Portanto, bom trabalho! Principalmente, amigos, tantos vitórios de vocês, Hugo! Obrigado! Fui que se tente! Tchau!